Explode pé, tá tipo efeito nuclear É mais um aí, pretinho paz Escalca, bebê Conexão, SP e Recife Conheci uma safada, era só o pente rala Depois de varas sentada, ela caiu na minha cilada Dependido no seu bairro, chamei lá pra minha casa Marquei com outra novinha, agora ela tá na mágoa Não quero mais Todo mundo é só cagar Me apaixonou pela princesa Comigo é só o pente, 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 pente Eu sou a pessoa errada, agora chora Eu sou a pessoa errada, agora chora Chora, chora, chora O pente Escalca, bebê Não quero mais Todo mundo é só cagar Me apaixonou pela princesa Comigo é só o pente, pente, pente Pente, pente, pente Pente, pente Com, com, pente Agora chora, chora, chora Eu sou a pessoa errada, agora chora DJ, rústico, vai segurando a pancada Explode pé, tá tipo efeito nuclear Conexão, SP e Recife Escalca, bebê Conheci uma safada Era só o pente Pente, rala Depois de vara sentada Ela caiu na minha cilada Dependido no seu bó E chamei lá pra minha casa Marquei com outra novinha Agora ela tá na mágoa Não quero mais Todo mundo é só cagar Me apaixonou pela princesa Comigo é só o pente, 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 pente Eu sou a pessoa errada, agora chora Eu sou a pessoa errada, agora chora Chora, chora Com, com, pente Escalca, bebê Não quero mais Todo mundo é só cagar Me apaixonou pela princesa Pente, 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 pente Pente, pente, pente O pente Agora chora, chora, chora Eu sou a pessoa errada, agora chora DJ Rusti Vai se agregando a pancada DJ Rusti na produção Conexão, SP e Recife Escalca, bebê